Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E você sabia que tirar dinheiro do país sem avisar o governo é crime? Pois bem, vamos falar um pouquinho a respeito disso, bora lá. Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos. E embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo, sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do tio Sam. E pessoal, essa crise realmente não tá pra brincadeira. Mas até pra nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte. E isso é possível com a Pesfolio, pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas, isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura e ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta, que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro. E pessoal, então após esse recado aí da Pesfolio, vamos falar um pouquinho a respeito do que aconteceu em relação ao empresário Michael Saylor, né? Ele tá sendo aí acusado de evasão fiscal e utilizou nesse meio do caminho criptomoedas. Então, a gente vai compartilhar aqui uma matéria que foi publicada pelo Decrypt e repostada pelo pessoal do portal do Bitcoin. Então, Carl Racine, promotor geral da capital americana de Washington, anunciou que está abrindo denúncias civis contra a empresa de software de computação em nuvem MicroStrategy e seu fundador, o executivo promotor do Bitcoin, Michael Saylor, sobre uma suposta fraude fiscal, a MicroStrategy, que possui a maior alocação em Bitcoin dentre as empresas listadas em bolsa. Então, teria ajudado Saylor a evadir impostos que ele legalmente deve por centenas de milhões de dólares que ganhou enquanto vive lá na capital. É o primeiro processo que o promotor geral está apresentando com base na mais recente atualização à lei de falsas acusações e acrescentou que, isso acrescentou ele, que encoraja delatores a informar residentes que evadem nossas leis fiscais ao deturpar sua residência. Com essa ação judicial, estamos avisando a residentes e funcionários que, se vocês se aproveitam de todos os benefícios de viver em nossa ótima cidade, enquanto se recusam a pagar sua parcela justa de impostos, iremos responsabilizá-los. A crença é Ito Racine. O Michael Saylor ainda não deu uma resposta oficial, ele não respondeu publicamente a respeito do que aconteceu. Mas é sempre a mesma história. A gente hoje tem que pagar impostos ao Estado, que ele nos obriga, ele ainda tem a cara de pau de nos chamar de contribuintes, e qualquer ação que você tem para evitar que ele lhe roube o dinheiro, por consequência, ele pode te processar com o poder do Estado. Então, o Estado hoje é quem fabrica dinheiro, quem emite, quem imprime, enfim, é ele que cria as regras e determinações para realizar tal impressão, é ele que audita tudo. Quando ele precisa quebrar as próprias regras, ele não quebra, ele só troca as regras. E em troca de pagar impostos, aí você tem acesso a saúde, segurança, transporte e educação. Você quer usar algum desses serviços? Não. E também a administração, né? Você quer usar algum desses serviços? Não. Não importa. Você tem que pagar do mesmo jeito. E é claro que, quando chega aqui, por exemplo, em Terras Tupiniquins, aí que a coisa fica feia, né? Porque você, além de ser obrigado a pagar por um serviço que você não quer usar ou prefere usar de uma outra empresa, né? De uma instituição privada, no caso. Ainda se você um dia for precisar usar, você vai quebrar a cara. Porque você vai ver que são serviços, em maior parte, de péssima qualidade. E convenhamos, né? Que sentido há em você trabalhar com uma empresa que não tem meta nenhuma de trabalho? Se os funcionários não trabalham direito, eles não podem ser mandados embora, né? Então, assim, não funciona muito bem, né? Mas, assim, mesmo nos Estados Unidos ainda, quando a coisa realmente funciona, pelo menos funciona em alguns aspectos melhor aqui que no Brasil, tá? Vamos colocar dessa maneira. Ainda assim, eu penso que as pessoas não deveriam ser obrigadas a pagar nada, tá ligado? Os governantes, eles não são donos do Estado. Eles não são donos da cidade. Eles não são donos da vida das pessoas. Então, quer dizer que não há lugar onde uma pessoa pode se sentar, se deitar e ficar tranquila sem que haja uma intervenção estatal para roubar o seu dinheiro. E se você não tem dinheiro, tipo, você que se lasque para pagar, sei lá, né? E eu entendo que, até certo ponto, existem impostos que talvez muitos pensem ser justos, mas a partir do momento que você é imposto a pagar algo, eu penso que não tem como isso ser justo. E, para ser bem sincero, o imposto, do meu ponto de vista, tem uma origem satânica. O negócio é do capeta mesmo. Eu não estou brincando. Porque, se você pega, por exemplo, a história bíblica, né? Tinha lá o faraó. O faraó teve a revelação, através de José, do Egito, que iria haver um período de seca. Então, ele foi lá, ele guardou alimento, né? Através dessa revelação aí, que foi interpretada pelo José, enfim. Ele guardou alimento. E, o que aconteceu? Quando o povo, quando os hebreus foram até lá pedir, comprar alimento com o faraó, né? Primeiro eles compraram com dinheiro, depois eles não tinham mais o que dar, eles deram os animais. Depois eles deram as próprias terras. E aí, chegou um momento que o faraó falou assim, não, beleza. Olha só. A partir de agora, então, vocês vão pagar impostos para morar aqui. Vocês podem usar de novo a terra de vocês, animais de vocês, mas é tudo meu. E você vai pagar imposto por isso, né? E daí, depois foi um quebra-pau, porque o povo acabou virando escravo de faraó, né? E daí teve que vir Moisés e tudo, o pessoal saiu do Egito. Mas é daí que vem o imposto, né? Então, tecnicamente, você pode até alegar que faria algum sentido, porque aquela terra, né? Os hebreus decidiram passar para os egípcios. Então, a terra não era deles mesmo. Só o que não fez sentido nessa história é o faraó considerar o povo como escravo. Mas, hoje em dia, você vai lá e compra uma casa. Você trabalhou a sua vida inteira, juntou dinheiro a sua vida inteira e você comprou uma casa. Daí o Estado, ele quer comprar, ele quer cobrar de você impostos. Que sentido, ah? Se a casa é sua, por que você tem que pagar imposto? A casa é do governo e o governo te deixa usar? Se é assim, então, pela lógica, você não teria que comprar aquela casa. Você só acha uma casa aleatória que está vazia, entra nela e a casa já é sua, né? Mas você paga imposto para o governo, né? Você comprou um carro, você paga imposto por esse carro. E se você ficar sem pagar, você pode ter o carro apreendido. Você pode ter o carro leiloado. Então, o carro não é seu. Então, assim, e o Estado, ele toma um conjunto de medidas para fazer com que você sempre saia perdendo. O Estado é sempre o dono do jogo. Então, é como se fosse uma partida de futebol em que, quando você começa a ganhar, o Estado muda as regras do jogo para que ele consiga ganhar. E, assim, as regras do jogo deveriam mudar só depois, só antes, deveriam mudar antes do jogo começar. Não durante a nossa vida, enquanto a gente, né? Então, não faz sentido. Então, IPTU, IPVA e vários outros tipos de impostos, não há quem me faça acreditar que isso daí faz algum sentido, porque não faz. É uma coisa satânica, uma coisa do capeta. E quem é que está tentando se defender disso? Eu penso que é uma legítima defesa. Eu acredito que sua negação é uma legítima defesa. Mas, assim, eu não estou falando para você, só negue, tá? Não é isso e eu não posso nem te recomendar, porque isso daí seria um crime. Agora, dizer o que eu acho justo, eu acho a ação estatal injusta, seja aqui em Terras Tupiniquins, seja lá na terra do Tio Sam. E o que está acontecendo é, o Michael Saylor, um dos grandes apoiadores do Bitcoin e das criptomoedas, muito provavelmente usou as suas empresas para tentar fugir aí da cobrança de impostos, para sonegar imposto mesmo, tirou, passou o dinheiro para cripto e tirou a cripto do país e baú, baú. E agora o Estado pegou o que ele fez. E agora, né, está na hora de crucificar o cara. Basicamente isso. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, ative o sininho das notificações, deixa um like, um comentário e até mais. Inscreva-se no canal, se não é inscrito, ative o sininho das notificações.